Saudações, sejam muito bem-vindos ao programa Perguntas Duras, a revisão, a sua revisão final dos grandes cards do UFC, os famosos pay-per-views. E hoje vamos revisar o UFC 300, só as principais lutas, aquelas lutas que estão deixando o público brasileiro e mundial tensos, né? Charles Dubronx contra Armand Saroukian, Alex Poitain versus Jamal Hill e também o cinturão BMF Max Holloway versus Justin Gates. Estou muito bem acompanhado por ele, Gilbert Durinho, meio médio do UFC, ex-desafiante número 1, top. Durinho, vamos lá, é o filé mignon desse UFC 300. Vamos tratar primeiro de Max Holloway e Justin Gates. Eu estou achando que está todo mundo dando o Max Holloway como cachorro cansado, como serviço dado, como morto com farofa e está me incomodando essa noção. E aí a minha dúvida é a seguinte, será que eu tenho empatia? Eu tenho uma empatia pelo Max Holloway, eu gosto dele, do lutador, do personagem, da pessoa. Você que conhece ele pessoalmente pode adicionar alguma coisa, mas assim, tentando deixar isso de lado, são cinco rounds. O Justin Gates nunca fez cinco rounds da vida. Ele fez quatro rounds duas vezes e perdeu uma para o Dustin Poirier. A outra, ele venceu o Tony Ferguson, que dobrava já o cabo da Boa Esperança. Ele não é um jogador de longo prazo, um maratonista. O Holloway é. O Holloway tem oito lutas de cinco rounds no cartel. Quando ele subiu a primeira vez com o Dustin Poirier, a gente ficou com aquela clara impressão da diferença de potência. O Holloway tocava, tocava, tocava. O Poirier nem mexia o cabelo. E o Poirier, cada pancada que dava nele era um Deus nos acuda. A gente sentiu o Holloway, tipo, não acomodado a categoria. Só que dessa vez ele teve tempo para botar. Ele em off deve pesar mais ou menos do que o Gates. Ele teve tempo de botar massa muscular, ele pôde fazer todo o trabalho. E o tempo de entrada e saída de golpes, o kickboxing dele é muito bom. Beleza, o Gates é brutal, ele pode, porra, ainda que ele não tenha o mesmo ritmo no quarto, no quinto round, ele pode machucar a ponto de inutilizar o adversário. Mas é loucura a mim achar que isso aí é muito mais apertado do que estão dizendo. É, eu acho, cara, que o... A galera tá contando já que acabou. Acho que a galera conta muito da última derrota, sabe? Tipo, da última luta. E realmente o Jason Gates tava um monstro naquela última luta contra o Dustin Poirier. E o Max... Mas eu tava lá em Singapura, o Max Roller tava um monstro contra o Jumbi Coreano. E meu irmão... É... Vamos lá. Você vai apostar. Você aposta? Eu não aposto. Você aposta no meu batalhinho da Stake ou você não aposta? É, no momento eu prefiro não apostar porque eu já apostei um ano e segui... Um ano inteiro pra fazer essa experiência. Eu senti que isso afeta um pouco o meu trabalho de fazer análises e previsões porque a minha emoção vai puxada pro lado que eu apostei. Então eu evito por esse motivo. Se você fosse apostar, você ia apostar em dia. No Gates. Sendo bem sincero. Eu só não acho que vai ser essa cocada toda. Mas é difícil imaginar, porque o Holloway também é muito atingido. É difícil imaginar que o Gates botando aquela porra, aquela mão dura, aqueles chutes duros, não vão fazer nada com o Holloway em 10 minutos. Cara, eu acho que o... Eu apostaria... De novo, não aposto. Se eu fosse apostar, eu apostaria no Max Holloway por decisão. Eu acho que o Justin Gates vai querer imprimir a pressão. Ele gosta de começar com a energia muito alta. Ele vai começar jogando o golpe. Ele vai começar daquele jeito. Por um motivo, eu acho que o Justin Gates não ganha. Por um motivo só. Todas essas viagens que eu fiz ano passado, pra luta do Pantoja lá em dezembro, na Austrália. Graças a Deus, o UFC me levou pra vários lugares ano passado ali como lutador convidado. E o Justin Gates também. Todos os eventos. E dependendo do evento tipo, a Austrália era quinta, sexta, sábado e domingo. Na Austrália, esse cara tava doidaço, meu irmão. Mas bebendo, loucaço. Mas muito. Tipo, não era... Bebeu um pouquinho, não. Ele tava, meu irmão, chutando um balde. Nesse lado do Pantoja, em dezembro, meu irmão, ele tava, a namorada dele tava praticamente arrastando o cara. Eu acho, eu acho... Eu acho que ele não segura muito a bronca em off, assim, não é tão profissional. O Camaro, o Camaro não tem boa referência do... Tem, mas o Camaro mora aqui, mora lá, fica aqui, fica lá, sabe? Não é uma pessoa tão... Esse bicho é muito doido. Ele vai fazer, ele não tá nem aí. Vivendo a full, do jeito que ele luta a full, ele bebe a full, tipo, não tá nem aí. Eu acho que isso vai atrapalhar o cardio dele se a luta ficar passando. Então, por isso que eu tô apostando no Max Hollow. Eu acho que ele vai começar dando tudo no primeiro, dando tudo no segundo. Terceiro round, eu acho que a luta vai começar a virar. E eu acho que o Max Hollow tá com a defesa melhor, tem um controle de distância melhor, é mais longo, vai tá mais pesado. Como o Max Hollow também toma golpe, mas aguenta, o Justin Gates também toma golpe pra caramba. E eu acho que, meu irmão, se o Max Hollow começar a acertar, acerta uma mão dura e começa a colocar um volume, tem risco até de um TKO. Eu acho que o Justin é muito guerreiro, não vai desistir, vai se emborar ali, mas eu acho que o Max consegue ir levando os rounds ali, levando, levando e eu por isso que eu acho que o Max ganha essa luta aí contra todo mundo. Ele é até um underdog, eu acho que é até uma aposta boa em vários sets aí. Então, eu vou de Max Holloway nessa luta. Se alguém me garantisse que o Holloway fez melhor a transição por peso leve e estivesse pegando 5% mais pesado, eu acho que eu mudava o... Eu acho ele o melhor striker do que o Gates, ele é mais limpo, né? Ele é mais direto, mais quieto, mas... Defesa melhor, volume melhor, movimentação melhor, controle de distância melhor. O Justin de longe é muito mais contundente. Charles Dubron contra Armand Saruque. A minha dúvida é a seguinte, eu acho, tecnicamente, se fossem... Exclui todos os aspectos físicos, eu acho que é uma luta boa para o Charles. O Taruque não é exatamente um striker polido, técnico, ele é mais bruto, né? A forma como ele nocauteou o Dariush não tem nem como se ensinar. Ele joga um chute e cai voltando com um soco lateral, que é uma coisa de louco, né? É um baita de um wrestler, apesar de ter sido jogador de hóquei no gelo na adolescência, né? É muito bom de chão, tem aquela riding position muito forte, né? Bate por cima, não cansa. É baixo para a categoria, tem um centro de gravidade baixo, não cansa. Eu acho um bom casamento para o Charles, porque o Charles, o pessoal acha que é fácil botar o Charles para baixo. O Charles tem uma base muito boa, ele treina muito bem em wrestling. No chão, ainda que o Taruque não derrube, ele não vai conseguir bater com tranquilidade, que vai estar sendo ameaçado. Não vai passar a guarda do Charles, montar, pegar as costas, nada disso. Não acredito. A não ser que o Charles esteja grogue, né? E em pé, eu acho o Charles mais contundente, mais perigoso, tem envergadura superior e tudo isso. O meu problema com essa luta é o seguinte. E aí você acabou de passar por esse problema. Confronto de gerações. O Charles, em toda a sua vida, só pegou dois adversários mais jovens do que ele. Os dois eram seis meses mais jovens, um deles é o Kevin Lee. O Charles nunca teve um confronto de gerações onde ele era o lutador sete anos mais velho. Então ele com 34 vai pegar um de 27 e o Charles tem quilometragem alta. O Charles, ele sofre todas as rodadas, leva a knockdown, apanha, vira. É por isso que a gente gosta dele. Só que uma hora, uma hora o fio vira, né? Uma hora o tempo cobra. E o meu medo é que nessa colisão, como foi a colisão do Tsaruken com o Dariush, tem ali meio segundo de reflexo, de reação, de tempo de reação, meio segundo de reflexo, um pouco menos de resistência contra o veterano e a favor do mais jovem. Você passou por isso contra o Jack de la Madalena, uma diferença de 10 anos e não foram atributos físicos que mudaram. O caso do Charles e do Tsaruken, como você vê isso? Eu acho que isso pode contar, tomara que a gente esteja errado, tomara que não conte. Eu já vou além. Eu vou te falar... Durinho, olha, eu te conheço, eu te conheço e sei que essa pausa dramática significa o seguinte. Pode dizer que eu estou errado. Gosto muito do Charles, pô, gente boa, mas não estou com uma boa sensação. Não, quando você falou isso, eu comecei a pensar, faz sentido. Mas tomara que isso esteja errado. Essa foi a minha respirada. Mas eu vou te falar como eu acho que vai acontecer a luta. Eu acho que o Charles vai estar nervosíssimo ali, vai rolar choro de novo antes dele entrar. Está chegando no final de carreira, a vitória para ele vale muito, muito. Como valia para mim essa última luta, eu dei três passos para trás, derrota na Madalena, que eu perdi. E eu sabia disso, não é uma coisa que eu sei que eu tenho mais três vitórias para disputar o cinturão. Não é nada fácil, vai vir pedreira. Eu gosto disso. Vamos lá, o Charles vai estar nem rosaço para essa luta, porque ele sabe que está em jogo. Tomara que não tenha drama com o peso. Eu acho que não vai ter, acho que o time está vindo bom e contudo. Vai estar bem, vai estar em casa ali em Las Vegas. E por outro lado, Charles nervoso, beleza. E o Tsarukian, que nunca fez uma luta desse tamanho, nunca foi principal de pay-per-view, é um garoto. Também, vai estar, vai estar a certeza. O Charles vai começar a luta do jeito que eu... Se eu fechar o olho mais na luta, eu acho que o Charles vai começar a luta até bem. Os todos bem. Tsarukian querendo engolir na energia e na pressão ali. Eu acho que vai ter um pouquinho de trocação. O Charles pode já tentar uma queda e não conseguir. O Tsarukian também, às vezes, vai tentar uma queda e não conseguir. Eu vejo o Charles tomando um knockdown. Tomando um calor. Segura o coração, que eu acho que vai ser assim. Tomando um calor. O Juiz já em volta, ali ligado. Daí o Charles começa a abraçar. E daí, meu irmão, vem aquela iluminação do céu ali que, meu irmão, o moleque levanta, se recupera, bate um pouquinho, acaba o primeiro round. No sufoco, a gente perde o primeiro round quase um 10-8. Se der mole, 10-9, 10-8. E o bichão volta no segundo, meu irmão. E volta com aquele lofote iluminadão ali. Ou no calteio finaliza. Que eu consigo ver ele recuperando bem. A galera já desacreditando. Os brasileiros tudo, meu irmão. Coração daquele jeito. E o moleque consegue dar um knockdown e acabar no TKO. Ou dar um knockdown e pegar as costas. Então, vai ser ou como ele fez com o Michael Chandler. Ou vai ser como ele fez com o Justin Gage. É o que eu vejo na luta. Mas, já avisa todo mundo. Segura. Já deixa a oração ali ligada. Já segura o coração. Que o primeiro round vai ser de sofrimento. O meu medo é que uma hora, uma hora, esses créditos divinos acabam. Não dá para você virar a luta com o knockdown toda rodada há 10 anos. Mas o moleque tem um... É um moleque diferente. O moleque tem um lugar no céu ali. Tem vários anjos ali cuidando do cara. Tem uma iluminação divina cuidando dele ali. Que eu acho que ainda dura mais um tempo. A gente ainda pode ficar tranquilo. Que ainda dura mais um pouquinho isso. Qual é a chance do Tsarukan levar isso para uma luta chata? Assim, botar o Charles para baixo, travar no chão de novo e de novo. 15 minutos disso. Acho que não leva. Não consegue. Eu acho que está naquela emoção. E a gente sabe que hoje em dia, tudo... O UFC funciona muito na performance, né? Tipo, se eu ficasse só amarrando o Jack ali e estava fazendo a luta mais chata, uma vitória não ia me levar a nada. Se o Jack não tivesse o TKO, a vitória não ia ser tão boa assim. Eu acho que essas vitórias, meu irmão, contundente e acabando com a luta, eu acho que é o que vai dar para fazer. E sinceramente, eu acho que só amarrar o Charles ali ele não vai conseguir, não. Ele acha que não tem finalização para finalizar o Charles. Tem um ground and pound bom, até duro ali por cima, mas eu acho que o Charles vai embolar, vai arrumar alguma coisa ali que a galera fica com medo de só ficar agarrando, só ficar fazendo um ground and pound. Alex Poitain contra Jamal Hill. Ninguém concorda comigo, mas a minha opinião é que o Hill é um adversário mais difícil do que o Yuri Prohasco. Porque o Yuri é tão caótico, tão maluco, que ele também se abre muito. Quem é só ataque, quem é só ofensivo também é bem aberto a contra-ataque, ainda mais com um adversário tão preciso. O Hill não. Jamal Hill tem muito chance de clara de ganhar essa luta. Mais de um. De longe, do que eu concordo com o que você falou, ainda aumenta. De longe, ele é o cara mais perigoso que o Poitain vai lutar. É, ele é muito metódico, né? Ele só vai na boa, ele é comprido, pesado. Porra, nocauteador tem mãos muito duras. Eu estava assistindo as lutas dele contra o Marreta e o Johnny Walker e o Glover. Porém, o lance é o seguinte. Ele passou por uma das piores cirurgias que um lutador profissional pode passar, que é o tendão de Aquiles. Você já fez lutas com o campo completo? Você já fez lutas chamado em cima do laço? Qual é a diferença entre você estar com toda a preparação e você estar, porra, 15, 20 dias ali, vambora, vai na fé e na esperança? Porque eu acho que o Hill vai estar nesse tipo de forma. Cara, eu acho que não. Eu fiz a mesma coisa que você. Eu fui, eu sou tão... Eu estou fazendo outro podcast também, Show Me The Money com o Moicano lá. E eu sabia que a gente entrevistou o Jamal Hill lá, ao vivo. Foi o primeiro guest ao vivo que a gente teve. Ele estava já lá em Las Vegas. E só que antes de eu perguntar, eu tinha que fazer meu dever de casa. Eu fui olhar a cirurgia de Aquiles, recuperação, novos procedimentos. E antigamente, sim, era um ano para o cara voltar. E tinha tempos, né? Acho que de 2010 para cá era um ano. Antes de 2009 ou 10, acabava a carreira do cara. O cara demorava muito para voltar. O cara já era aposentado. Tiveram esse procedimento de um ano, em 2010. E em 2022, teve um procedimento novo. Ele operou com o médico do Kobe Bryant, inclusive. Isso. E de um ano, caiu para 4 a 5 meses. E foi o procedimento que ele fez. Aí, até quando eu perguntei a ele, eu já perguntei. Eu falei errado no primeiro podcast que a gente fez. Eu falei que ia demorar um ano. Tem menos de um ano que você já voltou. Só que eu vi que tem um procedimento novo. Foi esse que você fez? É isso mesmo. Ele é. Foi o procedimento novo que eu fiz. Em 5 meses, eu já estava liberado. Para voltar a treinar. Já estou treinando. Só que o médico foi o Dipluio, aos poucos, para eu ir testando. Mesmo lutando no 100%. Estavam com medo de acontecer alguma coisa. Mas ele já está liberado. Já está clear. Para lutar, já tem tempo. E o não colocar ele no 301, foi porque já queriam colocar ele no 300. Só que ele já estava naquele, esperando essa chamada. E acabou que adiantaram para o 300. Não arrumaram ninguém maior ali. Não teve nenhum Conor McGregor, John Jones. Não teve nada alucinante assim. Então, acabaram colocando ele contra o Potan. E ele deixou claro, cara. Que era a luta que ele já estava querendo. Essa luta já estava no Talvez de Santa Rola há muito tempo. Então, ele já estava treinando para isso. Eu perguntei. Fiz várias perguntas. Perguntei mesmo. Mas você estava fora de shape? Turinho, eu tenho alguma dúvida se não tem um aspecto de narrativa dele. Porque ele estava muito fora de forma há dois meses anos. Eu falei que estava gordinho lá. Mas ele falou que estava treinando. Ele falou que estava treinando. Eu já estava treinando. Eu tenho vídeo dele treinando. Mas na posição dele, você que é lutador. Você diria assim, gente. Pô, treinei dez dias. Estou na merda. Estou na pior forma da minha vida. Mas eu estou indo para ganhar dinheiro. Ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar isso. Só que... Tipo assim, é porque assim, o que você está falando é o que ele está falando e a gente tem que escutar o cara. Mas contrasta muito com a aparência e o físico dele há três meses. Sim, mas agora eu vou te dar uma outra vírgula que eu fiquei mais ainda. Que a galera do podcast que falou... Tá, esquece de amar o Rio agora. Vamos em Poatã. Esquece de amar o Rio. Poatã. Estão falando as más línguas. Que ele está com a namorada nova. Ai, meu Deus. E que ele está gastando muita energia final de semana, durante semana. E que não... E que... Está focado na luta, mas não está com aquela vontade. Porque está gastando muita energia em outras situações. Poxa, minha dorinha não fala isso. Porque se o Poatã perder... E a galera... Vão infernizar a vida dessa namorada nova. Eu te juro que a galera dos Estados Unidos está falando isso para caramba. Muito. E... E daí... Eu nem perguntei isso para o Jamal Rio. Perguntei mais dele. Não fiquei falando muito. Até, na real, quando a gente trouxe o Guest ao vivo ali. Foi o primeiro Guest. Eu não queria fazer nada de... Eu queria deixar o cara amarradão ali. Tenha uma boa semana. Perguntar uma parada mais brincadeira. Foi uma entrevista mais tranquila. Mas subiu esse ponto na minha cabeça. E outra coisa que o Jamal Rio falou também faz sentido. Ele vai ser o único canhoto que o Poatã vai estar lutando agora. E daí mata a gente de panturrilha. O cruzado já não é o primeiro golpe ali. Tipo, se você for ver, quando o Conor lutou contra o Aldo, o Aldo até acertou o cruzado. Mas aí vem o direto. E o direto do Jamal Rio, meu irmão. É o míssil. Que quando eu comecei a estudar mais assim, a luta já não ficou tão... Ficou mais parelho, sabe? E quando eu... Você vai de Jamal Rio, Durinho? Não, não. Esse é o palpite? Não dá, não dá pra ir de Jamal Rio, não. Mas eu acho que a luta vai pra decisão. Eu acho que não vai ter locaute. Eu acho que o Jamal Rio é muito inteligente pra não entrar na trocação. E a brincadeirinha dele ali de... Ah, não vou derrubar, não sei o que. Na entrevista eu perguntei. Eu falei, e aí? Agora vamos ser sinceros. Tá valendo grana. Tá valendo título. Ganhou essa luta. A próxima luta tem PP View. Tá valendo tudo. Se precisar dar uma queda, você não vai dar? Ele falou, ó, meu irmão, eu tô lá pra ganhar. Esquece os joguinhos, esquece a brincadeira, esquece a falação. Eu tô lá pra ganhar aquela luta. E eu falei, opa, entenda como quiser. Eu tô lá pra ganhar. Tipo, não falou que vai, falou que não vai. Mas falou que tá pra ganhar. Então, entendi que ele vai fazer o que for possível. Se tiver que dar queda, vai dar. Se tiver, então... Você acha que é uma luta mais difícil do que o público brasileiro tá achando? Muito mais. Muito mais. Eu acho que é uma luta muito chata. O cara caiu, mexe tudo errado. Tem um direto muito duro. Se você entrar muito, vai ter. Viu o que ele fez com o Johnny Walker? Viu o que ele fez com o Glover ali? Viu o que ele fez com o Marreta? É um cara muito, muito duro. Pega duríssimo. Consegue ir. É um cara que, mesmo tendo essas loucuras de ficar pesadão, tem gás. Na luta, luta. Cara, eu acho que esse não vai pra decisão. Eu acho que o Poatan ganha por decisão dividida numa luta muito estratégica no começo e uma guerra no final. É, sempre lembrando que o Poatan ainda é um infante no MMA, né? Ele tem muito pouco tempo de esporte. E a galera brinca brincando, aguarda, mas o Poatan bate na galera, mas ele toma golpe pra caramba ali. Tipo, uma coisa que a galera nos Estados Unidos estava falando muito é qual queixo que se tomar a pancada dura vai aguentar mais do Jamal, viu, que nunca tomou um knockdown ou do Poatan. Mas também o Poatan está na categoria de cima, menos corte de peso. É ali que eu não sei, mas, putz, é uma luta muito mais complicada que a galera pensa. São duas coisas a se considerar, né? O Poatan tem uma quilometragem muito mais alta do que o Rio, porque tem todo o passado no kickboxing, no Muay Thai e também a estrutura física, né? O Rio, ele tem densidade óssea, né? Ele é um cara que poderia ser peso pesado. E o Poatan, ele é muito alto, muito comprido, mas ele é esguio, né? Magro. Então, faz sentido sim. E você acha disso? Olha, eu estava mais confiante até todos esses seus contrapontos e agora estou preocupado. Sinceramente, eu estava mais tranquilo com o Poatan do que com o Charles. Agora não sei. Agora não estou tranquilo para nada, Durinho. Você acabou com o meu dia. Eu vou estar lá e vai ser, meu irmão... Não vai ser fácil não para ninguém. Durinho, você que vai estar lá na plateia, só evita, por favor, botar a sua família próximo do chão. Vou sozinho, vou sozinho, né? Vou com o Robocop. Robocop vai ser minha segurança ainda. Menos mal, menos mal. Durinho, muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por esclarecer muitas coisas aqui para a gente. Gente, por favor, faça o jabá do seu podcast, Show Me Demânico Moicano. Onde é que o público pode encontrar essa resenha entre duas figuras do MMA? Não, esse podcast está crescendo, vai ser irado. Já estamos com... Graças a Deus, já estamos com o patrocinador chegando, o investidor está até maneiro demais. Vai entrar mais. Esse podcast é da página Home of Fight. A gente comprou aquela página... No YouTube também? No YouTube, tem Show Me Demânico no YouTube, tem Home of Fight no YouTube, tem as páginas no Instagram, tem já no Spotify, já está entrando podcast em todas as plataformas e vai entrar mais podcasts. A gente está botando esse Home of Fight podcast, que vai ser Show Me Demânico. Eu não vou nem falar o próximo, mas está para entrar um cara grande do UFC para ser parte de outro podcast dessa área também e não tem para de crescer. Então, a galera, se puder seguir lá, Show Me Demânico podcast no Instagram e no YouTube, vamos lá que meu irmão vai ser irado. Já estou trabalhando para entrar legenda em português. Quando a galera quiser, quem já não tem o AI lá que dá para colocar, vai entrar legenda em português também. É, para facilitar, o nosso editor Leandro Batiçaca vai deixar aqui o ícone do Home of Fight. Você clica, você já cai direto lá e confere o podcast dos caras. Durinho, muito obrigado. Bom UFC 300. Será que vai ser bom, depois de tudo que você diz aqui? O coração vai ser daquele jeito, mas acho que vai dar certo. Vai dar bom para o Brasil.